Uma mãe estava dormindo com seus filhos, e logo no início da filmagem podemos ver que tem alguma coisa errada, pois tem um objeto se balançando sem ter ninguém perto dele. Só que as coisas vão ficando cada vez piores, pois como vemos, a rede onde tem uma criança dormindo começa a se mover, e depois de algum tempo, é a vez da porta de um guarda-roupa se abrir, chegando a acordar a mãe, que ao ver isso, se levanta e coloca o filho para dormir do lado dela, na intenção de protegê-lo. Uma coisa bizarra que podemos ver, é que enquanto ele está com o filho no colo, um ursinho de pelúcia se move sozinho em cima da cama. Depois dela se deitar, alguma coisa abre a janela, e logo após isso, o guarda-roupa se abre sozinho. Ela levanta mais uma vez para fechar a janela. E depois disso, ela sai do quarto, provavelmente para olhar a casa. E é nesse momento, que uma coisa assustadora aparece dentro do quarto. Assim que a mãe sai de cena, podemos ver que tem alguma coisa com os cabelos escuros, que está ali escondido atrás da cama. No entanto, assim que a mãe volta para o quarto, essa coisa simplesmente desaparece dali, e como a mãe não percebeu nada, ela se deita novamente. Só que pouco tempo depois, aquela coisa obscura novamente abre a janela, e aquele ursinho de pelúcia volta a se mover sozinho bem do lado dela. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Por final, eles conseguem perceber que tem uma figura obscura na janela, e quando avistam aquilo, acabam saindo do quarto na mesma hora, pois perceberam que algo muito estranho estava acontecendo naquela noite. Seriam aparições sobrenaturais, ou poderiam ser bruxas que vieram para tentar raptar os filhos dela? Um casal já vem há tempo percebendo coisas estranhas acontecendo na casa deles, e geralmente são ruídos inexplicáveis. Pior de tudo, é que essas coisas geralmente giram em torno do quarto do filho do casal, e isso vem deixando eles muito preocupados. Só que para piorar, em uma certa noite, a babá eletrônica acabou filmando uma coisa, que fez eles acreditarem que estão vivenciando eventos paranormais. Como vemos, a câmera está filmando, e o filho do casal está deitado e enrolado em um cobertor. Só que de repente, ele é arremessado ao chão com muita força, e assistindo o vídeo em momento algum, temos a impressão de que ele simplesmente caiu, pois o movimento que vemos é como se ele tivesse sido puxado por uma força invisível. Um outro detalhe é que alguns momentos antes da queda, ele já estava se movendo bastante, como se alguma coisa estivesse o incomodando. Após algumas pessoas duvidarem da veracidade desse vídeo, o casal fez uma postagem no Reddit, contando um pouco da tenebrosa história dessa casa. O casal contou que nessa casa morava um senhor com um pouco mais de 80 anos, que infelizmente veio a óbito no local, sendo encontrado muitos dias depois. O casal disse que antes de se mudar para essa casa, tiveram que dar uma bela limpeza, pois havia muita matéria orgânica impregnada nos carpetes. Uma coisa que aconteceu é que o filho do casal estava perguntando constantemente quem era aquela pessoa que estava no porão. O casal foi até lá e não encontrou ninguém lá embaixo. E além disso, em muitas noites, o menino se recusava a dormir no quarto dele. Mamãe, tem um monstro no meu quarto? O casal pensou que era apenas coisa de criança. No entanto, após esse ocorrido, tudo se tornou muito real e assustador para o casal. E ir embora dessa casa tem sido a melhor opção para eles. Um torneiro mecânico estava trabalhando em sua oficina e tudo corria tranquilamente. No entanto, ele começou a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Então vendo isso, ele decidiu olhar ao redor para ver se havia alguém. Foi nesse momento que em um buraco que estava na parede, ele avistou uma coisa que deixou ele muito assustado. Estava trabalhando quando senti que me estavam vendo. Golpeávamos a parede e não se movia. Tampouco parpadeava. Que raio será isso? Ele percebeu que havia alguma coisa olhando para ele. E como vemos, é uma criatura de olhos amarelos que estava ali observando por aquele buraco. O homem que avistou aquela coisa chegou a bater algumas vezes na parede. Mas o que quer que seja aquela coisa, não se movia em nenhum momento. Ele pensou que poderia ser uma pessoa, mas quando começou a filmar, viu que não era disso que se tratava. Pois parecia mais algum tipo de felino ou criatura estranha. A filha desse homem chegou a fazer uma filmagem, mostrando que essa coisa apareceu em um local completamente impossível. Pois o que tem lá é apenas uma parede e um teto, e não daria para nada se acomodar ali. Ela também conta que ficaram com tanto medo que saíram de dentro da oficina, e quando retornaram, aquela coisa simplesmente não estava mais lá. Algumas pessoas acreditam que seja apenas um gato, enquanto outras duvidam, pois afirmam que aqueles olhos são diferentes dos olhos de um gato. Seja o que seja isso, deixou eles muito assustados. Um jovem rapaz chamado Nicolai se mudou há pouco tempo para um apartamento novo. Ele conta que conseguiu esse apartamento após os inquilinos anteriores abandonarem o local sem dar nenhuma explicação. Após um mês se passar, Nicolai passou a perceber algumas coisas estranhas. Ele conta que algumas vezes acordava no meio da noite, e o que fazia ele acordar era um ruído que parecia ser alguém limpando a garganta bem próximo a ele. Toda vez que isso acontecia, ele se levantava e olhava a casa, mas não encontrava nada. Além disso, depois de algum tempo, ele começou a perceber alguns arranhões em seu pescoço, e ele não sabia de onde haviam vindo. No entanto, as coisas cada vez estavam ficando piores. Em uma certa noite, ele acordou após escutar algumas risadas ao longe. Então, intrigado com isso, ele começou a andar pela casa, mas logo percebeu que essas risadas não eram ali, pois além das risadas, ele também escutou o que parecia ser um balanço rangendo. Nesse momento, ele decidiu olhar pela janela, e foi nessa hora que ele teve que pegar o celular para filmar, pois o que ele estava vendo, era algo que deixou ele completamente apavorado. Ele avistou esse balanço se movendo sozinho, e como vemos na filmagem, ele olha ao redor para ver se havia alguém ali brincando. E como vemos, não havia ninguém ali, a não ser um balanço se movendo e fazendo esse ruído arrepiante. Um fato estranho é que no dia anterior, ele acordou e encontrou em cima do balcão uma caixa de cereal e um de seus livros ilustrados. E o estranho disso é que ele estava sozinho em casa. Estaria ele sendo visitado por um espírito infantil? Ou pode ser algo sinistro que está fazendo isso para tentar enganá-lo e continuar habitando aquela casa? Uma mulher que mora em uma fazenda afastada da cidade, de tempos em tempos, acaba filmando alguma coisa estranha. E ela até hoje não sabe explicar se é sobrenatural ou se é alguém que está stalkeando ela. Ela tem medo que seja algo que possa estar colocando a família dela em risco. Então vendo isso, ela instalou várias câmeras na propriedade e também no interior da casa. E em uma certa noite, a câmera do quarto do filho dela filmou uma coisa que vem deixando ela muito preocupada. E a câmera do quarto do filho dela filmou uma coisa que vem deixando ela muito preocupada. Uma coisa se movendo na janela, e o que aparece ali tem um rosto muito bizarro. Para piorar, em alguns momentos, chega a colocar as mãos na janela, como se estivesse tentando entrar dentro da casa. Pois como vemos, a janela até chega a se mover um pouco. Essa filmagem é uma daquelas que, mesmo dando zoom, não dá para saber exatamente o que está ali do lado de fora. Mas o que vemos é algo extremamente assustador e bizarro, que deixaria qualquer pessoa com muito medo de continuar morando nessa casa. O canal Cavaleiro Paranormal O canal Cavaleiro Paranormal estava investigando uma casa que é assombrada por vários espíritos. E enquanto estava nesse local, chegou a escutar alguns barulhos estranhos, como batidas nas paredes e até uma voz que ele descreve como se fosse a voz de uma mulher. Então, vendo isso, ele estava tentando, a qualquer custo, registrar alguma comunicação. E enquanto ele estava tentando contato, acabou filmando uma coisa muito assustadora em uma das janelas. Enquanto ele está por ali, acaba filmando o que parece ser uma menina que está do lado de fora. E como vemos, aparentemente ele não percebe nada e continua a andar pelo local. Mas não há como dizer que aquilo não é uma menina de vestido branco, pois como vemos, é uma aparição muito nítida. Após ter filmado isso, ele vai para um quarto. E quando ele sai, podemos ver que já não tem mais nada naquela janela, pois aquela aparição já havia desaparecido. Nessa mesma noite, ele continuou tentando contato, e a lanterna dele até chegou a ser derrubada. No entanto, nada se compara àquela aparição que ele gravou naquela noite. Um homem mora perto de um bosque onde se escuta muito falar de aparições assustadoras. Então, sabendo disso, ele pegou uma câmera emprestada para filmar o local e tentar fotografar alguma coisa estranha. No início do vídeo, ele está apenas andando por aquele bosque. Só que, de repente, ele avista uma coisa que deixa ele bem assustado. Ele decide dar zoom na imagem, e assim que ele faz isso, é possível ver uma anomalia muito estranha se movendo na frente da câmera. E o que aparece ali é como se fosse uma névoa se movendo, que olhando assim até parece uma pessoa. O homem, quando percebe que alguma coisa havia passado por ali, na mesma hora tenta se aproximar para tentar mais uma vez filmar aquela coisa. No entanto, já não encontra mais nada naquele local. O que deixa esse vídeo tão assustador é o fato de ser um vídeo antigo, postado em 8 de outubro de 2006. Nessa época, fazer edições de vídeo era algo muito mais difícil do que é hoje, nos levando a crer que esse vídeo provavelmente não tem nenhum tipo de edição. Mas você o que acha? Seria isso realmente uma aparição fantasmagórica? Ou talvez um reflexo na frente da lente da câmera? Deixe nos comentários a sua opinião. Aqui podemos ver a atendente de uma loja, e como não tem nenhum cliente no momento, ela decidiu se sentar em cima de um balcão. E dá para ver o tédio que ela está sentindo nesse momento. Só que não sabia ela que o seu tédio estava prestes a acabar, pois algo aconteceria e deixaria ela muito assustada. Enquanto ela está ali sentada, A caixa registradora se abre sozinha, e como vemos, a atendente está bem longe do caixa. Ao ver isso, ela fica ali parada, olhando, e até chega a olhar para a câmera, pois ela sabia que a câmera havia filmado aquilo. E ela até chega a gesticular, como se estivesse tentando entender o que poderia ter causado a abertura daquela caixa registradora. E só depois de algum tempo, que ela se levanta e decide fechar a gaveta. Isso com certeza deve ter deixado ela muito assustada. Agora me diga aí, o que você faria se estivesse no lugar dessa atendente? Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Um homem estava trafegando por uma estrada do Paquistão. Essa rodovia é conhecida como Nat Gali Road. E mesmo que seja uma rodovia bem pavimentada, ela possui várias curvas que podem ser um pouco perigosas. Principalmente no mês de julho e agosto, que são os meses onde a neblina toma conta de toda a estrada. Nessa ocasião, a pessoa estava dirigindo no inverno, pois era possível ver a neve por toda a rodovia. E enquanto essa pessoa trafegava por ali por volta das 2h40 da madrugada, acabou filmando uma coisa muito estranha atravessando a rodovia. Depois da curva, é possível ver que tem algo atravessando a rua. E como vemos, se trata de uma figura com a pele acinzentada. Nos comentários, alguns disseram que poderia ser uma pessoa. Já outros acham que talvez seja um macaco que vive naquela mata. No entanto, pela distância, fica difícil dizer exatamente o que é aquela coisa. E independente de ser sobrenatural ou não, esse vídeo vem deixando as pessoas muito intrigadas. Câmeras de monitoramento sempre acabam filmando coisas estranhas. E muitas vezes, coisas sem explicação. A filmagem que veremos agora é uma daquelas que não tem muito contexto. No entanto, o que aparece na filmagem é algo extremamente estranho e difícil de ser explicado. Essa filmagem foi postada sem nenhuma explicação adicional. E talvez nem precise. Nem precise, pois o que vemos nela é um vulto passando rapidamente na frente da câmera. E esse vulto tem o tamanho de uma pessoa. E se locomove como se estivesse correndo. Além do mais, temos a impressão de que dá para ver o pé dessa coisa se movendo. Mas você o que acha? Seria realmente um vulto? Uma figura das sombras? Ou pode ser apenas um defeito dessa câmera? Se não for inscrito. Tamo junto. Um grande abraço a todos.